Música Nada vai interromper minha adoração Babilônia não habita no meu coração Nem o fogo vai fazer Porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa aqui perseguida Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofício Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando que venço uma data Tu és o rei da glória Teu trono não te separou De mim Teu sangue eternizou Nossa história Nossa presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Socorro bem presente pra mim Socorro bem presente pra mim Estou sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Socorro bem presente pra mim Te amo, te amo, mais do que alguém jamais te amou Te amo, e ter você é o que me move o som do amor Vou voar Pouco tempo aqui me resta Minha alma está com pressa Sem pressa de no céu chegar Vou me esvaziar Estar pra Deus Me encher dos sonhos Seus Todos meus conflitos serão resolvidos Estão feridos, mas não quero retornar O sangue é a prova Que o Senhor vem me buscar De novo Quebra-me, Senhor De novo Faz o que eu sou Oh, little Leva-me de volta ao brilho Amor Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor E no mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava Se muito bem orava Só sei Que ocupado estavam suas mãos Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim Uma hora ele fugirá de mim Não, não Minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está ardeindo o impossível Não espreze sua cruz Ela tem sua medida Deus o dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O pregador voltou O culto não tem fim Ao brado do leão O inferno se calou Judá se levantou E o adorou O mundo não apagou E os sonhos dentro de mim Como no José Vou esperar O meu final será feliz Superga a dor da rejeição Estar aqui é uma questão de tempo É resultado, não é consequência Que é o inferno Passa terra Passa os céus Menos tua palavra Enche o tempo De glória Solteu o tempo Agora cubra o rosto O trigo vai permanecer Passe pelo tempo de amadurecer Coisas que o homem não viu E também nunca se ouviu Nem supriu ao coração O trigo vai permanecer